Música Já cantei a cara a ver Falando com o eucuridinho Já cantei a cara a ver Falando com o eucuridinho Ouvir ao fado e o balhão Cantei a chora de mim Ouvir ao fado e o balhão Cantei a chora de mim É assim que se apete a pista E nunca a cantar sozinho É assim que se apete a festa E nunca a cantar sozinho Música Já cantei a mulher bonita Também cantei a mulher feia Já cantei a mulher bonita Também cantei a mulher feia Mulher baixinha faz fita É mulher alta de soltaia Mulher baixinha faz fita É mulher alta de soltaia É assim que se apete a festa É mulher alta de soltaia É mulher alta de soltaia É mulher alta de soltaia Já brinde com o rio ver E com o rio da madeira Já brinde com o rio ver E com o rio da madeira Não perco o campo de tinto Com porto e bagaceira Não perco o campo de tinto Com porto e bagaceira É a sexta vez a festa E ao meio da fogueira É a sexta vez a festa E ao meio da fogueira Mandeia-se aliaçada Para este pobre ladrão Mandeia-se aliaçada Para este pobre ladrão Porque a mulher já está aliaçada E o vinho já está na mão Porque a mulher já está aliaçada E o vinho já está na mão É a sexta vez a festa Para o vinho no rio e pão É a sexta vez a festa Para o vinho no rio e pão É a sexta vez a festa E o vinho no rio e pão É a sexta vez a festa E o vinho no rio e pão É a sexta vez a festa E o vinho no rio e pão É a sexta vez a festa É a sexta vez a festa E o vinho no rio e pão É a sexta vez a festa É a sexta vez a festa É a sexta vez a festa E o vinho no rio e pão É a sexta vez a festa E o vinho no rio e pão É a sexta vez a festa Transcrição e Legendas Pedro Negri